Bom dia, meus amigos. Eu vim mostrar o meu presente que eu ganhei da minha filha Beth, do canal City Urbano. Olha que coisa mais linda essa bolsinha. A minha mal cabia uma coisa, mas é a minha chave e os documentos. E essa aqui é bem grandinha. Olha aqui. Bem grandinha, cabe bastante coisa. Que linda, olha as pérolazinhas, que linda que ela é. Olha só que gracinha. Olha a graça. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês irem lá ver os trabalhos lindos que ela faz. E também ganhei da minha netinha uma cartinha linda, um cartãozinho lindo feito por ela. Olha só a Isadora, que lindo. Obrigada, minha filha. Minha neta Isadora é tão linda. Eu adoro a minha netinha. Eu te amo, viu, Isadora? Tu é muito linda. Eu também te amo, Beth. Obrigada por tudo. Esse presente é muito lindo. Vai também ser muito útil pra mamãe aqui. Olha só que linda. Gente, eu adorei. Amei a bolsa. Olha só que amor. Então, eu vou passar pra vocês o link do canal dela pra vocês verem todas as coisas lindas que ela faz lá. Olha só. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por esse presente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Beth, minha filha. Beijos.